Os ministros da Fazenda, Joaquim Levy, do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa, conversaram agora há pouco com os jornalistas sobre o índice do superávit primário deste ano. O repórter Paulo La Sálvia está no Ministério da Fazenda aqui em Brasília e tem mais informações. Paulo, uma boa noite para você. Boa noite, Aline, a todos que nos assistem na TV NBR. A nova meta de superávit primário para o Brasil neste ano é de 0,15% do PIB. O conjunto de bens, serviços e riquezas produzidas pelo país num determinado período. Essa economia equivale a 8 bilhões e 700 milhões de reais. A revisão da meta de superávit primário foi anunciada pelos ministros da Fazenda, Joaquim Levy, e do Planejamento, Nelson Barbosa, durante a apresentação do relatório bimestral de receitas e despesas aqui no Ministério da Fazenda. O superávit primário é a economia que o governo federal, empresas estatais, estados e municípios fazem para o pagamento dos juros da dívida pública. No ano passado, o Ministério da Fazenda havia definido que o superávit primário para o Brasil neste ano seria de 1,1% do PIB, o que representava 66 bilhões e 300 milhões de reais. Segundo o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, a revisão da meta anunciada nesta quarta-feira aqui no Ministério da Fazenda é para adequar o superávit à arrecadação que vem sendo observada neste ano, que, por exemplo, entre o segundo e o terceiro bimestre, teve uma queda de 46 bilhões e 700 milhões de reais. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, afirmou que o Brasil tem uma política econômica responsável. Essa revisão da meta de resultado primário é parte de uma política fiscal de longo prazo, uma política responsável do ponto de vista financeiro, uma política que vai possibilitar a recuperação mais rápida do crescimento da economia e, primeiro, a estabilização e, depois, a redução do endividamento público até 2018. O ministro da Fazenda, Joaquim Levi, também anunciou um corte extra nos gastos do orçamento do governo federal para este ano de 8 bilhões e 600 milhões de reais. O valor se soma aos quase 70 bilhões de reais contingenciados no mês de maio, em meio ao ajuste fiscal, colocado em prática neste ano para reequilibrar as contas públicas. O ministro da Fazenda, Joaquim Levi, afirmou que a medida tem contribuído para estabilizar a economia. É bem relevante que nós alcançamos o objetivo primordial de estabilizar a situação fiscal. Ela ainda está estabilizada em um nível muito baixo. Mas, diante dos outros fatores, nós entendemos, fatores dos quais estão refletidos na arrecadação, nós entendemos que, se nós fôssemos fazer uma recuperação muito abrupta, talvez não só tivesse efeito na economia, mas, principalmente, seria muito difícil de alcançar com os instrumentos que nós dispomos. Tantos ministros da Fazenda, Joaquim Levi, quanto do Planejamento, Nelson Barbosa, afirmaram que as medidas tomadas pelo governo federal neste ano são importantes para o país reencontrar o reequilíbrio das contas públicas e também para enfrentar este momento de queda na arrecadação. Voltamos com você no estúdio, Aline. Ok, Paulo Lassalvia. Muito obrigada pelas informações ao vivo.